Você tem uma construção de dois andares e você quer fazer em steel frame. Mas você tem muita insegurança de como é que é o piso, como é que é o piso de um andar pra outro. Porque lá nos Estados Unidos faz aquele barulho, toque, 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 toque. Será que a minha obra vai fazer também ou não vai fazer? Não sei. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Já visitei obras em diversos países, diversos lugares aqui no Brasil também. Tem alunos em todo o país que compartilham comigo, né, a diferença da cultura do próprio Brasil. A gente tem pessoas diferentes em todo o Brasil. E o que que acontece? Pra algumas pessoas, em algumas regiões, o toque, toque, toque andando na laje, não é um problema. A pessoa não se incomoda. Isso falando de escritório, indústria, até às vezes casa. Agora, pra outras é algo completamente incômodo. Mas e aí? Pô, existe só um tipo de laje e esse tipo de laje é aquele que faz o toque, toque, toque? Não! Não, você tem que entender. No steel frame a gente tem três. Isso aí, são três tipos de laje. A gente pode trabalhar com a laje seca, em que a gente trabalha com as placas USB, ou painel all. Painel all, painel mezzanina, ou painel sanduíche que você encontra no mercado, pode pesquisar no Google que você encontra. A gente tem a laje mista, em que a gente trabalha com a placa USB, uma lona terreiro. Porque as nossas placas USBs não podem pegar umidade, isso é muito importante. E um contrapiso, que vai ter uns três centímetros, mais ou menos. Com malha, tá? Bota malha de aço nisso. Ou, então, a sua terceira opção é você trabalhar com uma laje úmida. A laje úmida é uma laje concretada, efetivamente. Onde você vai ter uma forma perdida metálica. Essa pode ser em telha metálica mesmo, né? Ou, então, aquelas lajatinhas metálicas que você tem, que você pode apoiar em cima. E você vai ter uma laje, um concreto de 5 centímetros. Não precisa ser mais que 5 centímetros. Isso porque a gente tem um apoio a cada 60, a cada 40 centímetros. É muito apoio que você vai ter na sua parede. Entendeu como é que funciona? E aí, o que que acontece? Você tem esses três tipos de laje. Cada tipo de laje desse tem um índice vibracional e tem um desempenho acústico. Quem vai te ajudar a definir isso? Um projetista. Ou, então, você mesmo. Saiba que a sua USB vai ter o toque-toque. A mista tem um pouco menos, mas é uma laje um pouco mais pesada. E a laje úmida, que aqui é toda concretada, não vai ter barulho. Vai ter um excelente desempenho. Mas, ela é super pesada. Enquanto uma laje de USB pesa, sei lá, 25 quilos por metro quadrado, a de concreto vai pesar 125 quilos. Olha só isso. São 100 quilos a mais na sua estrutura que você vai colocar, sobrecarregar e utilizar mais aço. Então, cabe a você escolher qual laje você quer. Defina, converse com o especialista, converse com quem eu entendo. Ou então assista mais vídeos aqui no canal, que eu mostro mais sobre isso aqui dentro. Fechou? Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com os amigos. E também não deixa de entrar pra minha lista VIP de WhatsApp, que você tem uma ponte de comunicação direto comigo. É só clicar aqui embaixo no link que você vai ver logo abaixo do vídeo. Grandes beijos, tchau, tchau!